Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre empregos em Portugal. Como funciona pra você arrumar um emprego aqui em Portugal? É fácil ou é difícil? Bom, pra começar, eu queria falar pra vocês, neste vídeo, eu vou contar a minha experiência, eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Pode ser que tenha acontecido com outras pessoas diferentes. Então, acima de tudo, eu quero que você respeite a minha opinião, tá bom? Então, vamos lá, eu vou contar pra vocês como que aconteceu comigo e como funciona, como que eu percebi, como que eu vivi, enfim. Aqui é diferente do Brasil no quesito carteira de trabalho. No Brasil, você tira sua carteira de trabalho e procura um emprego, certo? Aqui em Portugal, pelo que eu pude perceber e pelo que eu vivi, você primeiro arruma um emprego, depois você tira a carteira de trabalho. Tem mil trabalhos aqui, tá? Assim, é difícil ou é fácil? É uma questão muito relativa. Tem a ver com sorte, tem a ver com profissão diferente, entende? Tem a ver com precisa ou não precisa, essa área tá saturada ou não está saturada, enfim. A minha área é a administração, então eu sou formada em administração e sou maquiadora também. Então, eu tenho aí essas duas áreas que eu podia trabalhar aqui em Portugal. Bom, o que que acontece? Quando você chega aqui, tem vários empregos pra você trabalhar sem registro, digamos assim, sabe? Só entra, trabalha e vai embora. Tem muita coisa assim. Só que você tem que estar disposto a trabalhar em qualquer coisa. Então, assim, se você tá disposto a trabalhar em qualquer coisa, você vai conseguir um emprego provavelmente. Se você está selecionando muito, provavelmente demore mais, tá? Então, assim, aqui restauração tem muito. O que que é restauração? Quando eu cheguei aqui, todo mundo falava, tem muito trabalho de restauração. E eu pensava, restauração, cara? Será que é pra restaurar móveis, sabe? Logo foi isso que eu pensei. Mas não, restauração é em restaurante. Então, aqui tem muito trabalho em restaurante, tanto porque Portugal é muito turístico, né? Então, você consegue muito fácil trabalhar em algum restaurante, barzinho, entende? Então, assim, acontece muito, eu já vi isso acontecendo aqui, de pessoas serem contratadas em lanchonete, em restaurante, enfim, nessas áreas, e ser exploradas, sabe? Porque começa a trabalhar muito cedo e sai muito tarde. E quando foram contratadas, por exemplo, seu horário vai até as 10 da noite. Quando era 1 da manhã, a pessoa tava saindo do trabalho. Isso eu acho muito desagradável, tá? Você fazer um horário que não foi combinado, a não ser que te paguem hora extra, mas não era o caso. A pessoa mesmo só pagou o salário combinado, porém, ela trabalhou muito mais do que o combinado. É óbvio que não é assim em todos os lugares, pelo amor de Deus, me entendam bem. Aconteceu isso com uma amiga, tá? Então, pode ser que só lá seja assim, e que o resto não. Do mesmo jeito que existem pessoas boas e pessoas más, entende? Então, isso aconteceu. Você tem que ver certinho quais são os horários. Eu sempre gosto de reafirmar tudo. Qual horário eu entro, qual horário eu saio, como que funciona, né? Tudo certinho. Por quê? Porque você tá num país novo, você ainda não conhece as leis do país, você ainda não conhece o que que ele tem de te oferecer, quais são realmente os seus deveres, os seus direitos, entende? Então, assim, pra ninguém te enganar, tenta conhecer melhor o país que você tá indo. Tenta conhecer melhor Portugal, no caso, se for pra cá que você tá vindo. Vê certinho. Não fica nessa de tipo, meu amigo falou. Gente, tem muita gente ruim nesse mundo, sabe? E eu percebi muito isso quando eu vim pra cá. Tem muita gente que não quer ver você se dando bem, que não quer ver você indo pra frente. Então, assim, pesquise na internet, entra no site mesmo de governo, sabe? Tipo, entra, pesquisa, procura, porque daí você vai se encaixando, você vai vendo o que que é melhor pra você, se você realmente tá disposto a qualquer coisa. Porque a ideia que todo mundo tem é que quando vem pra Portugal, tá rico. É fácil arrumar emprego. Gente, não é assim. É fácil arrumar emprego. Se você trabalhar muito pra ganhar um salário mínimo. O que aconteceu comigo, que eu posso contar pra vocês, é que eu fui entregar os meus currículos em diversas lojas, e no shopping, inclusive, que é um lugar que eu gosto muito do ambiente de trabalho e tal. E fui entregar lá nessas lojas, e fui chamada pra trabalhar em uma determinada loja. Porém, essas lojas são bem rígidas. Então, é assim. Se você passa da hora, eles te pagam hora extra, e também você é contratado do jeito certo. Você é contratado com o número de segurança social, que é este número que é referente, que é equivalente à carteira de trabalho do Brasil. Entende? No Brasil, a gente tem a carteira de trabalho, com o PIS, né? E aqui a gente tem o número de segurança social. E daí eu fui contratada dessa loja, fui chamada pra trabalhar. Porém, eu ainda não tinha esse número de segurança social, tá? Já tinha tudo aqui, depois eu faço um vídeo sobre os documentos de Portugal, como eu consegui, e dando dicas pra vocês, tá? Mas tô normal aqui, regularizada, todo bonitinho. E daí eu falei, olha, eu não tenho. Como que eu posso, né? O que eu tenho que fazer? Porque até então, eu fiquei sabendo que a loja, a empresa que te contrata, que corre atrás deste número de segurança. No meu caso, foi diferente. No meu caso, eu precisava correr atrás. Bom, então, eu fui correr atrás. Isso foi numa terça-feira, ela me contratou pra eu começar na quinta. Só que assim, eu tinha quarta só pra resolver. Bom, fui eu quarta-feira, resolveu o número de segurança social, fui até o departamento, e eles me falaram que eu precisava ter o contrato de trabalho. Então, assim, eu preciso preencher um formulário, mas anexar o contrato de trabalho que a empresa tal está me contratando para conseguir tirar o número de segurança social. Certo? E daí eu liguei pra ela e falei, olha, aconteceu isso e isso. Aí ela falou assim, ah, eu vou ver com o meu RH. Só que este número pra sair demora duas semanas. Ou seja, a pessoa que está te contratando, podem existir duas formas. A primeira forma é você começar a trabalhar e a pessoa deixar você trabalhar e você trabalha, e dali duas semanas você pega teu número e daí você se registra. Ou, no meu caso, eu precisava ter um número para começar a trabalhar. Eu não podia começar a trabalhar antes de ter o número. Certo? Só que o número demorava duas semanas e a empresa precisava para quinta-feira. Ou seja, um dia. Não dava tempo. Não tinha como eu entrar sem o número, eu precisava do número. Conclusão da história é que eu não consegui o emprego justamente porque eu não tinha o número. Só que olha como que é um pouco complicado. porque sem o número eu não consigo emprego. E quando eu consigo emprego, eu não tenho o número. Ou seja, um depende do outro. Entende? Basicamente isso. E ela não estava disposta, a empresa não estava disposta e nem podia me esperar por duas semanas porque ela precisava urgente alguém que entrasse para trabalhar. No caso, não deu certo. Eu perguntei para a moça se eu tinha como eu tirar esse número de segurança sem o contrato, já para ter o número. E quando eu tivesse uma outra oportunidade, aí já ia dar certo. Entende? Não deu certo. Ela falou para mim que era com o contrato. Sem contrato, você não consegue tirar o número. Pois bem. Não tirei o número e não consegui esse emprego. Então, assim, se você quer um trabalho certo, se você quer ser registrado, se você quer estar tudo bonitinho conforme a lei manda, não é fácil. A não ser que tenha uma empresa que esteja disposta a te esperar por duas semanas até sair o teu número de segurança social e você começar a trabalhar. Caso contrário, é complicadinho. Não é impossível, tá? Já conheci várias pessoas que conseguiram. Mas o que eu posso garantir para você é que emprego fácil não tem em lugar nenhum do mundo. E outra questão sobre a maquiagem, não é fácil. Eu acho que a maquiagem ainda é mais complicado do que trabalho assim, sabe? Em lojas ou... em parte administrativa. Porque é o seguinte, você não conhece ninguém, certo? Se fosse na minha cidade, abria lá um salão, chamava as amigas, as amigas da faculdade, as amigas da igreja, os parentes, entende? Você conhece bastante gente, você mesmo não tendo nenhum público, tipo, ai, nunca trabalhei com maquiagem, tô começando agora. Você tem quem ser o seu público, sabe? E aqui é diferente, porque eu não conheço ninguém, eu não tenho família. Então, como que eu vou abrir alguma coisa para maquiar alguém? E é quem que eu vou maquiar? É muita propaganda para vir um, para vir outro. É um processo de crescimento, é um processo muito difícil para crescer, assim, sabe? Então, eu procurei em salões. Então, eu coloquei que eu era maquiadora e mandei meu currículo para vários salões. Eu acho que praticamente todos os salões. E, assim, não, sabe? Não, não deu. Não deu, não foi, não fui chamada para nenhum salão, assim. Por que que eu não fui chamada? Eles já têm os seus maquiadores, entende? Então, e aqui em Portugal, se você for comparar a quantidade de maquiagens que é feita com o Brasil, é muito menor, entende? Então, assim, só uma coisa muito esporádica que não dê, tipo, um casamento que vai todo mundo no mesmo salão, 20 madrinhas, mais a mãe, mais a avó, mais, entendeu? Aí pode ser que eles chamem alguém para fazer um freelance, mas não é assim. tão fácil quanto o Brasil. Quando me formei de maquiadora no Brasil, também deixei meu currículo em alguns lugares e era super fácil eles me chamarem para freelance. E aqui já não, aqui é bem diferente. Até porque a maquiagem daqui é bem diferente da do Brasil. O Brasil gosta de muito, né? Aqui eles são mais calmos, assim, digamos. Então, assim, em relação a isso também é complicado. Outra coisa que eu sei a respeito e quero contar para vocês é se você quiser dar aula, sabe? Se você quiser, que nem eu, se eu quiser dar curso de maquiagem, eu tenho que fazer um outro curso de formadores, então é um curso de formação, nesse curso é formação de todas as áreas, entende? Para você dar aula, você precisa ter esse curso, então eu faço esse curso para eu poder ministrar cursos, então por isso que eu não fiz nada referente no começo até eu pegar o meu título de residência não tem como você fazer nada porque você ainda não tem o título, então os primeiros de três a seis meses que é o que demora mais ou menos para você tirar o título você não tem como fazer muita coisa porque você não tem seus documentos, então não tem como eu dar entrada num curso sem o meu número, entende? Então não deu para fazer. Agora se eu quiser eu já posso fazer esse curso para eu poder dar aulas de maquiagem, sabe? Mas é aquela história toda, você tem que ter um processo de conhecimento e tal, então estamos esperando, vendo a poeira baixar primeiro para ver o que é mais relevante, o que vale mais a pena e é isso aí. Bom, então eu acho que era isso sobre os trabalhos daqui de Portugal em geral, basicamente isso que eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida alguma sugestão, alguma ideia, alguma coisa diferente, ah Carol, comigo aconteceu diferente, aconteceu assim, aconteceu assado, deixa aqui embaixo, porque tem muita gente que vem no vídeo e vê só a minha opinião, entende? Só o que aconteceu comigo. E embaixo, vocês listando o que aconteceu com vocês, pode ser que ajude outras pessoas, né? Então isso seria bem interessante. E se você é daqui de Portugal e está me assistindo e tem uma outra solução, também pode deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser super bem-vindo. Uma dica que eu quero dar para vocês é que se você for vir para Portugal pensando em ficar, em trabalhar e tudo, venha com dinheiro pelo menos por seis meses, sabe? Se garanta por seis meses. Então, já pesquise valor, inclusive eu tenho vídeos aqui contando quanto custa mais ou menos as coisas, mercado, casa, tudo. E daí vocês já se planejam para ficar aqui esses seis meses tranquilo, entende? Porque se você encontrar um emprego rápido, ótimo. Mas se você não encontrar, pelo menos você fica tranquilo, entende? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Essa é a intenção dos meus vídeos, é sempre ajudar vocês, motivar de alguma forma, tentar melhorar algo, sabe? E mostrar a realidade. Falar para vocês o que realmente aconteceu e não ficar enchendo de florzinha e falar que é tudo lindo, maravilhoso e que é super fácil e daí você chega aqui e tem uma decepção ou não era aquilo, entende? Então eu quero contar para vocês o que realmente acontece, porque coisas boas e coisas ruins tem em todos os lugares, né? O Brasil tem muitas coisas boas, aqui tem muitas coisas boas, o Brasil tem muitas coisas ruins e aqui tem muitas coisas ruins, entende? Então é isso que eu queria passar para vocês. se você tem um foco, sabe? Se você tem uma meta, se você tem um sonho de vir para cá, não deixe esse sonho cair, não deixa qualquer pessoa falar qualquer coisa e te desanimar. Venha, sabe? Se planeje, programe, coloque tudo na ponta do lápis, sonhe mesmo, sabe? A gente está aqui na vida para isso, a gente tem que sonhar, a gente tem que sempre pensar mais, pensar positivo e vai dar certo. Independente do tempo, se você vai conseguir no primeiro mês ou no quinto mês, enfim, vai dar tudo certo, tá bom? Coloca na mão de Deus e já deu certo. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau! 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 Tchau!